Andando nas ruas de Niterói, estado do Rio de Janeiro, ruas maravilhosas, essa é uma avenida e a gente está aqui na Praia de Caraí mostrando essas belezas para vocês. Niterói se apresentando para o Brasil de forma magnífica. Olha aí a praia, quem está aqui na praia vê o rio, vê a praia, vê as pedras majestosas do rio, vê o pão de açúcar, vê o Cristo Redentor. Olha ele lá. Até a Pedra da Gávea, você vê a ponta dela lá em cima. Vê tudo aqui, olha o Cristo. Que bacana, né? Olha os atletas aí, olha o pessoal jogando futebol. Praia de Caraí. Nem sei se do Rio é Praia de Caraí. ter ali uma praia que a pessoa consegue ver tudo isso, né? É, ter todas as pedras. Olha que animado que está aqui. É, muita gente na praia. Niterói. Linda, Niterói. Agora aqui, a gente vai passar perto daquelas pedras. Ó, clube de regatas. Segue a visão. Muito lindo aqui, hein? Olha a cidade lá. Viu? Viu quanto prédio? Que coisa linda, né? É. Vai vendo, gente? Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo Niterói. Muitas casas bonitas aqui, né? Você encosta, olha. Muitas. E aí, imagina aquela varanda ali, aquela janela. Uma visão. Uma visão das pedras do rio e a beleza do mar. Olha lá. A visão deles, olha. Uhum. Olha a visão deles. Meu Deus do céu. Que show. Olha. Olha essas casas lindas aqui em cima. Muito, muito. E tudo arborizado. E tudo verde. Tudo bonito. Fresquinho. Que cidade bacana. Dá uma subida ali pra casa. Pelo visto aqui é mão só indo, né? Porque a gente não tá... Eu sei. Não tá vindo ninguém. Eu sei. Eu sei. ... Obrigado.